Música Cara, estamos no Camarote aqui, temos um professor do Unificado aqui Estava lá no Los Santana e caiu pra cá Estava no Show do Los Santana e vim pra cá pra Cervejaria da Tuca Primeira vez? Primeira vez Coisa bacana isso, porque a gente começou um trabalho há poucos, menos de um mês Que é esse material de entrevistas, né? E a gente está conseguindo colocar na mídia pessoas que estão chegando aqui a primeira vez Conhecendo o que é a casa, pra poder falar pra quem não veio Que realmente aqui é uma coisa tranquila, segura Aonde Tu te senti em casa? É muito legal Eu já sabia que era bom, mas ainda não tinha vindo Daí hoje os amigos vieram direto ao show e eu quis vir Estou adorando Sentiu o clima? Sentiu o clima Sentiu o clima Estou adorando Energia positiva? Com certeza Ingressos muito baratos? Muito, muito, bem tranquilo Pela estrutura da casa, pela qualidade do som, pela temperatura da casa, é muito barato É, tudo isso junto A galera legal, gente fina, cerveja gelada, está tudo ótimo Só gente que tem Tu vai te estragar aqui Tu vai te estragar Meu, ele nem sabe o que ele entrou Meu, tu vai viciar nisso aqui, é quarta, sexta e domingo Pode ser, pode ser, eu acho que vai ser Colorado ou Gremista? Gremista Seis hoje? Não esperava Valeu, mano, valeu Valeu, valeu Dois pontinhos, sem esgotar Aham Ó, meu, eu quero te agradecer e te convidar para duas festas, vou te convidar para duas festas Dia 11 de abril, aqui no campo da Duca, uma das maiores festas de comunidade do Rio Grande do Sul, Planeta Duca Ó, legal, legal, bom saber Mais de 7 mil pessoas Eita Tu vai vir, vai trazer parceiros e tu vai ver que o troço é espetacular Legal, legal, quero ver Tu vai te surpreender Com certeza E dia 30 aqui, Ostravesso Ostravesso, boa, boa 30 de abril, né? 30 de abril Aí, ó, professor do Unificado, estava lá no show do Lua Santana Vou lá na CV ver qual que é e tá aí, ó, coloco nós É desse jeito, Sandro Reis, Duca TV Aqui na cervejaria da Duca, quem faz a festa é você Mais gente nova, a Ana Paula, lá do Mário Quintana Primeira vez É, primeira vez O que te fez vir aqui na cerveja? É muita, é publicação, né? É, é redes sociais e muita coisa assim E a gente acabou vindo Eu, meus filhos, a minha honora Eu tô ouvindo falar nas redes sociais, bá, tô curiosa, vou lá ver como é que é Sim, é, a questão de, é marcação de eventos e tal, né? A gente acaba vindo Por isso O que que tu achou assim chegando já? Eu achei muito bom, achei tranquilo, achei legal Bacana que a mulher não paga muitas vezes A bebida é barata Tem ar condicionado Segurança do local Aqui tu pode ir no banheiro sozinha Que teu marido fica aqui e tá sereno É, é verdade Tá ligado? Aqui tu pode deixar a nega ir no banheiro Que ela vai voltar do mesmo jeito que ela tá Pode, pode, pode Dia 30 agora aqui, de abril Vai ter ostra Velo Ovinho, certo A atração nacional Ovinho, certo Eu já até marquei no Facebook Tem preso confirmado, é o Ovinho Uma coisa bacana aqui da casa Que eu quero te falar A gente trabalha quarta, sexta e domingo Pra tu poder escolher o dia melhor Tá na tua folga, aquela coisa Sim Maravilhoso, maravilhoso Adoro Porque a gente não tem um dia exato na semana Que a gente folga, né? A gente tem uma alternativa no meio da semana Pra ter uma opção de sair e se divertir, né? Com certeza E te garanto que aqui é um lugar que tu vai gostar Vai vir mais vezes E convidar mais gente pra mim Porque aqui é isso que tu tá vendo É como se tu tivesse em casa Coisa boa, adorei Muito obrigada Vou te convidar pra mais uma festa Mais uma festa? Dia 11 de abril Aqui no campo da Duca Aqui no campo? No campo? No campo Mais de 7 mil pessoas Que festa vai ter? Planeta Duca Planeta Duca É um evento que tá na sua segunda edição A expectativa é de 7 mil a 10 mil pessoas No campo da Duca No campo da Duca No campo da Duca Vamos estar aqui Cara É esse tipo de gente Que vem aqui na cervejaria Vamos estar aqui, né? Ela vai tá aqui Você tem que tá também Quarta, sexta e domingo Cervejaria da Duca Dia 30 Os Traversos E dia 11 de abril Vai ter aqui no campo da Duca A segunda edição Do Planeta Duca Fica aí Não sai daí, hein? Amel Cervejaria da Duca Quanto tempo vocês vêm aqui? Desde agosto Eu fiz 18 anos Aí tu pôde entrar Sim É um lugar de respeito? É É um lugar bom de curtir Tranquilão, né? Tranquilão Amel Bebida é uma piada Bebida aqui, né? Preço bom E de qualidade Então Tu com 100 pila Que tu curte a noite? Sim Mulher não paga Cuide dinheiro Só paga aqui em cima, né? Porque tu quer ficar diferenciado Pagar a nota, né? Com certeza Não, mas sério mesmo A cervejaria é um lugar hoje Bacana Um lugar que a gente pode se divertir E é por isso que a gente faz Essas entrevistas Para as pessoas de fora Olhar que isso aqui É o que tá vendo aqui, né, mano? Não, não tem Aqui é o baile do momento Baile que pode vir tranquilo Ficar seguro E curtir tranquilo Numa boa mesmo Não, e o cara vem com a nega véia dele sereno Tranquilão, sereno E não tem Tranquiláço 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 Mas tem que ser, não tem que ser Hã? Tem que ser isso Isso, com certeza E assim o baile fica tranquilo E assim o baile fica tranquilo Dia 11, planeta Duca Oi? Dia 11, planeta Duca Dia 11 Vamos dar certo? Vamos dar ali Com certeza Cabelinho, ô? Tá Cabelinho na voz Não, ô meu, vai bombar o bagulho Com certeza A ideia, meu, é de 7 a 10 mil pessoas E vai ter, vai ter, vai acontecer, com certeza E aí, pra fechar com chave de ouro, dia 30 de abril, os travessos Aí vai quebrar a banca, deu? Fechar com chave de ouro Não, brincadeira de gente grande mesmo Com certeza Meu, não sai daí, fica aí Faz que nem eles aqui, meu irmão Cervejaria da Duca Aqui, quem faz a festa é você Cervejaria da Duca